Olha lá, olha o cara dela. Ah, meu amor. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, minha filha, olha lá, acho que ela vai chover. Olha lá. Olha lá, outra filha. Estão filmando meu amor Correu, correu, a gente faz no corrinho, olha lá Olha lá, pegaram um, pegaram um, pegaram um Olha lá, vou matar meu filho Olha lá Pegaram um, olha Olha lá Olha lá Vamos matar o pirra Vai morrer, sai a morrer Sai a morrer Olha lá no chão Mãe, cadê os teus amigos?